A primeira Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em fevereiro deste ano, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, atendeu nos primeiros 60 dias de funcionamento quase 1.500 mulheres. Como cada uma delas pode passar por mais de uma especialidade, como assistência psicossocial e orientação profissional, foram contabilizados mais de 4 mil atendimentos. Na Casa da Mulher Brasileira são oferecidos todos os serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência. Delegacia policial, promotoria de gênero, defensoria pública, vara de gênero, assistência psicossocial e até orientações sobre qualificação profissional. A Casa da Mulher Brasileira do Distrito Federal será a segunda unidade a ser aberta.